Caros amigos e amigas, aqui estou eu dizendo bom dia, ou não seria boa tarde, talvez boa noite. É isso. Estou aqui para responder as perguntas de vocês. Mino, Pedro Leôncio de Castro Neto pergunta. Em tempos tão sombrios, e ainda considerando que os três poderes estão permeados de interesses nada republicanos, o senhor consegue enxergar alguma instituição da república que possa ser considerada como uma luz no fim do túnel? Sinceramente, nesse exato instante, não. Agora, sempre existe a possibilidade de que eles possam brigar entre si. Por exemplo, a descoberta de que a turma da Lava Jato, a Força Tarefa, estava imaginando a possibilidade de criar um entrave definitivo para a ação de Gilmar Mendes, por exemplo, ou do atual presidente do STF, Toffoli. Bem, isso, por exemplo, pode criar uma animosidade que leva a uma briga interna de bom tamanho. Marilene Silva Paranhos pergunta. Por que a grande mídia é tão serviçal dos Estados Unidos? A grande mídia não é serviçal dos Estados Unidos. A grande mídia é serviçal do poder. E sempre foi na história brasileira. Só que ocorre que houve tempo em que existiam jornalistas muito melhores, em termos de escrita, em termos de precisão de informações, do que hoje. Hoje é uma rendição absoluta ao poder. E uma adesão estúpida, mas absolutamente inegável. Mino Ana Barros pergunta. Regimes totalitaristas, como nazismo e fascismo, tiveram apoio estruturante do capitalismo. O mesmo não ocorre com o atual regime brasileiro? Falar tolice não faz parte da estratégia? Não sei. Não sei se faz parte da estratégia. Acho que falar tolice é muito espontâneo por parte dessa gente. Eles falam bobagem com grande tranquilidade e, eu te diria, em geral, com muita sinceridade. É possível que muitos deles acreditem no que dizem. Eles próprios enganam a si mesmos. É uma situação, de alguma maneira, bastante estranha. Mas é assim, a mídia brasileira, ela está com o poder. Neste momento, o poder é de Bolsonaro e da sua turma. Então, a mídia está com eles. E está permitindo situações absolutamente inaceitáveis. Que contrariam qualquer medida de razoabilidade. De civilidade, de razão. Quer dizer, falta racionalidade a tudo isso. Falta uma motivação clara e nem se fala injustificada. Então, é isso que estamos vivendo. Estamos vivendo uma situação absolutamente abnorme. E, teoricamente, inaceitável. O que me entristece é dizer, teoricamente, porque ela é inaceitável. Mas a nação brasileira, o país Brasil, está aceitando em perfeita tranquilidade, em perfeito silêncio. Como se isso fosse normalidade. E é isso que me devasta, confesso. Igor Lopes quer saber, o que o senhor acha do Ciro Gomes? Eu tenho grande simpatia pelo Ciro Gomes. Sempre o considerei um amigo. Estranhamente, ele se agastou comigo, nem sei bem porquê. Quer dizer, ele supunha, creio, me arrisco a crer, supunha que a revista Carta Capital se alinharia ao lado dele. E não percebeu que, de fato, se alinhou. Porque, a certa altura, a revista Carta Capital disse com absoluta clareza que estaria apoiando qualquer um dos candidatos, vamos chamá-los assim, progressistas, por exemplo, Ciro Gomes e o Haddad, os apoiaria à medida em que aparecessem as condições melhores de cada qual. Quem estivesse mais próximo de uma competição feroz, eventualmente, seria o nosso candidato. Isso a revista o deixou bem claro. E o Ciro achou que não. Então, infelizmente, faz tempo que eu não converso com ele. O que me enfraquece, digamos, do ponto de vista do conhecimento do cenário nativo. Gostaria de voltar aos termos da velha amizade. Mino, o Celso Jonas deixa a política um pouco de lado e pergunta. Vejo sempre o senhor com uma taça de vinho sobre a mesa. Duas questões. Vinho é melhor para o coração ou para a alma? Vejo ainda a gente bebendo em copo de água, copo comum. Bebedor de vinho mesmo bebe na taça correta? Bem, isso não é uma taça. Isso que vou só erguer agora não é uma taça. Isso é um cálice. É chamado de taça. Não sei bem quem inventou essa ideia, quem nos proporcionou esse desconhecimento da palavra exata. Não sei. Eu tenho a forte impressão de que é a chamada elite brasileira, que de elite não tem nada, a qual, a certa altura, achou que o vinho era uma coisa, no fundo, bebível. Dava para tomar vinho. Então, a partir daí, começaram a procurar uma palavra mais garbosa, para falar de um simples copo, que também é um cálice, se quisermos. Então, não há taça de vinho. Isso não existe. É uma coisa que você não pode pedir em Londres, em Paris, em Roma, onde você quiser. Em Madrid, em Lisboa, onde estão com excelentes vinhos, aliás. Não adianta pedir uma taça. Eles ficariam, o bartender ficaria profundamente, profundamente surpreso com a palavra. Não entenderia o que você quer. Agora, o vinho é um alimento importante para mim. Eu o tomo ao longo do dia, quase que ininterruptamente. Branco fora dos repastos e tinto durante os repastos. É a minha lei, digamos. Mas não necessariamente a mais certa. Agora, o vinho é um alimento, como você bem disse, no fundo. Para o coração e para a alma. Esse espaço entre o coração e a alma é o espaço onde o homem manifesta melhor a sua postura diante da vida. Então, a sua saúde. Pergunta da Maria Monteiro. Ao nomear familiares, amigos e conhecidos da padaria, o atual presidente do Brasil comete o que tanto critica nos governos anteriores. Podemos chamar tal atitude de emparelhamento do Estado? Não sei, sinceramente. Eu não conhecia essa disposição do ex-capitão em se dirigir aos amigos da padaria. Isso, eu não estou bem a par dessas incursões pela areia movedista das amizades. Política, sobretudo. O nosso presidente Bolsonaro, infelizmente meu também, ele é uma figura muito peculiar, muito peculiar. E eu volto a bater na mesma tecla de há pouco. Ou seja, eu não entendo como tudo isso passa em branca nuvem. Não entendo como as ruas estão tranquilas. Eu não entendo como uma greve geral não sacode o país de forma profunda e de alguma maneira irreparável. Então, não sei. Não sei. Eu realmente fico profundamente penalizado diante de um país tão inerte. diante da sua própria desgraça, incapaz de entender a sua própria tragédia. Isso não depõe a favor do país. E realmente, há pouco eu falava de jornalistas de qualidade que havia no jornalismo brasileiro, embora o jornalismo sempre tenha estado, o jornalismo e a mídia em geral, sempre tenha estado ao lado do poder. Um sustentáculo importante. Mesmo assim, havia jornalistas de grande qualidade, né? Tanto, como eu disse, na escrita, quanto na análise, quanto na capacidade de entender o que de fato estava acontecendo. Isso tudo desapareceu. Desapareceu por... O que aconteceu nesse país? Foi tanta aleivosia, tanto ódio de classe, tanta ignorância, que nos precipitou num abismo. E eu, infelizmente, não vejo saída. Pergunta de André Miranda. Mino, tenho muito orgulho de ser assinante e ainda termos no Brasil uma revista como Carta Capital, comprometida com o país e com a democracia. Parabéns, vida longa. Sempre militei pelo Brasil, mas estou começando a jogar a toalha. É possível ter esperanças no futuro do Brasil após o tsunami desgoverno Bolsonaro? Eu, há pouco, disse e repito, eu perco as esperanças diante da reação popular, que não existe. Não há reação. Eventualmente, há reações de apoio ao delírio, a essa demência que se tornou forma de governo. São diante de algo incrível, que não existe em outros lugares. Falo de um mundo que pretende ser civilizado. Então, nesse mundo que pretende ser civilizado, não há nada igual ao que está acontecendo aqui. Nada. Nada. É um fenômeno tipicamente brasileiro. O meu fraternal amigo, Raimundo Fauro, diria que o Brasil é a obra-prima da dinastia de Avis. é o fruto fragrante e indiscutível da colonização predatória, que criou hábitos infernais, de uma escravidão que durou três séculos e meio. E disso tudo resulta esse país perdido, perdido, inerte e incapaz de reações. eventualmente entusiasmado pelo verbo feroz de um ex-capitão que é totalmente inviável como presidente. é incompatível com o cargo que ocupa. e eu me pergunto se ele seria compatível em que circunstância com um cargo qualquer, por exemplo, síndico de um prédio, eu acho que nem isso ele conseguiria ser. Aliás, acho não, tenho certeza que nem isso ele conseguiria ser. Pergunta de Arif Kays. Mino responde, é uma nova conquista do jornalismo que nos coloca diretamente com o editor de Carta Capital. Veículo sério e esclarecedor. Mino, a questão ambiental no Brasil se agrava. Qual a reação internacional possível que nos levaria a controlar esta insanidade, uma vez que ela afeta todo o planeta? Bem, veja, temos um exemplo recente. E o exemplo recente é representado pelo acordo que sempre teoricamente, essa palavra, essa palavra, esse adverbio, aliás, me dói um pouco pronunciá-lo, mas, enfim, que teoricamente foi concluído à sombra do último G20. E saudado inicialmente como um grande êxito do governo Bolsonaro, um grande alívio para o país, para o Brasil. Agora já está claro que o acordo gorou. gorou por uma razão muito simples, porque é um país que destrói a Amazônia, que destrói a si mesmo. Um país suicida, como este Brasil de Bolsonaro, não interessa a quem propõe um acordo com o Mercosul. Portanto, vai-se perder essa oportunidade, que talvez fosse até boa, creio que seria, vai-se perder em função exatamente desse desvairio total, que leva à destruição do patrimônio Brasil. porque a Amazônia é um patrimônio brasileiro que haveria de ser defendido com unhas e dentes. E não é. Não é. Não é em função do quê? Dos interesses de algumas... de alguns proprietários de terras, dos latifundiários variados, de quem quer se aproveitar de tudo e não pensa no futuro. Então, é isso. Essa situação é a situação de um país que destrói a si próprio, a partir do propósito evidente de um governo que quer destruir, que está aí para destruir. Patrícia Martins diz, querido Mino, a minha pergunta é de cunho pessoal. Os tempos bolsonaricos nos exigem alguns minutos de descontração. Você pode falar os nomes dos seus queijos favoritos? Um abraço coronariano. Os meus queijos preferidos. Os meus queijos preferidos, eu posso citar cinco. O primeiro é o gorgonzola. Gorgonzola doce. Esse, para mim, é o queijo ideal. Mas, seguido de perto pelo Stilton inglês, que é outro queijo que eu apreço muito, que aprecio muito, é um queijo que, aliás, funciona muito bem tomado com vinho do Porto. Hábito inglês, aliás. Tomar queijo Stilton, picante, na medida correta, comê-lo juntamente com goles de vinho do Porto. que é, como dizia o meu grande amigo Luigi Veronelli, que foi o maior enólogo que eu conheci na vida, que é o vinho perfeito. O vinho do Porto é o vinho que Veronelli levaria para a ilha deserta, se pudesse, na hora do dilúvio universal. Uma garrafa seria o suficiente para alegrá-lo. Então, gorgonzola, Stilton, o queijo da Serra da Estrela, português, que é um outro queijo adorável, parmesão reggiano, que é um queijo que chega aos 200 anos em plena forma, por exemplo. O que falta nisso tudo? Eu diria que falta o talédio. Queijos franceses são uma invenção de de Gaulle, né? Eu acho. Amigas e amigos, aqui encerro a minha jornada de respostas. Estarei aqui firme todas as vezes em que formos novamente à procura desse entendimento direto, que é algo que me fascina de eu dizer entre o jornalista e os seus leitores. Isto é o ideal, fecha um círculo magnífico que nos aproxima e isso é altamente do meu agrado. Então, até a próxima para que eu responda a quaisquer perguntas, tanto as perguntas mais agudas do ponto de vista político, quanto as perguntas que revelam os nossos sentimentos em relação à vida. A vida barra em relação em relação a gente que